Se você está assistindo esse vídeo é porque muito provavelmente você já abriu um negócio e quer entender se ele realmente vai valer a pena ou você está no momento de planejar um novo negócio. Em ambos os casos, eu vou te ajudar a descobrir qual ferramenta utilizar para entender se o seu negócio vale a pena ou não. E ao longo desse vídeo, eu vou mostrar também para você que tipo de projeções você pode fazer, como analisar indicadores de viabilidade e, por fim, fazer cenários, ajustes e correções em todo esse processo. Para começar, vamos entender quais são algumas metodologias de empreendedorismo e de abertura de negócios. A gente tem uma que é bastante conhecida, que é o Business Model Canvas ou o modelo de negócios, muitas pessoas já conheceram. Ele foi implementado pelo Alexander Osterwalder. Essa implementação do Alexander Osterwalder já tem alguns anos e, basicamente, ele divide o modelo do seu negócio em um quadro conceitual dividido em nove blocos, que é esse que está sendo apresentado para você do lado esquerdo da tela. Nesses nove blocos, você vai ter uma descrição do seu segmento de clientes, qual sua oferta de valor, como a sua empresa vai se relacionar com o cliente e utilizar canais de vendas e que tipo de fontes de receita ela vai ter. E do lado esquerdo desse bloco, você vai ter atividade-chave, recursos, parceiros, estrutura de custos, que toda essa sua empresa vai ter. Além dessa metodologia, a gente tem uma outra metodologia bastante conhecida, que é o Lean Startup, no Brasil conhecida como Empresa Enxuta. E um dos principais conceitos do Lean Startup que pode ajudar quem está começando um novo negócio é o mínimo produto viável. Ao invés de você pensar no seu negócio como várias partes que, no final, vão ser um único produto e você vai vender esse único produto final e esse trabalho todo de desenvolver esse produto pode ser muito demorado e custoso, você vai pensar no seu produto como sendo a menor parte possível do seu produto que tenha a oferta de valor intrínseca a ele. Então, se a gente olhar na parte de baixo da figura da direita, a gente vai entender que a oferta de valor é o deslocamento. E o mínimo produto viável, de uma maneira um pouco estereotipada, poderia ser um skate. Se você ver que as pessoas estão utilizando o skate para se deslocar, você pode oferecer um patinete. Se o patinete também tem aderência, você pode já fazer um protótipo de uma bicicleta, e depois a motocicleta e, por fim, um carro. Então, ao invés de você só vender o carro no final, você já começa, desde o primeiro momento, a entender se aquele seu produto ou se a oferta de valor que aquele seu produto vai ter tem aderência. E nesse processo você também já tem receitas. Então, esses são dois métodos muito conhecidos para quem está empreendendo e são muito úteis, mas eles são pouco tangíveis economicamente, financeiramente. Eles são muito no campo das ideias. Você vai utilizá-los para entender que tipo de negócio você tem. Só que se você quer, de fato, abrir um novo negócio, você precisa pensar na área econômica também. E quando você pensa, a ferramenta que eu indico é o estudo de viabilidade econômica. E é sobre essa ferramenta que é pouco difundida, pouco utilizada, e quando é utilizada, não é muito boa, não gera muitos resultados porque a pessoa não sabe utilizar, que eu vou falar. E vou mostrar para você todos os segredos e macetes de quando, como e de que maneira você pode usar o estudo de viabilidade econômica. Para começar, vale a pena você entender que você vai utilizar ele sempre que você for criar um novo negócio. Então, a gente sabe que tem muitas ideias de negócios que simplesmente não resistem à sua primeira projeção financeira. Então, não adianta nada você ter um modelo de negócios legal, você pensar no seu mínimo produto viável, se ele não tem uma projeção financeira que indique que ele vai ter sucesso. Então, você precisa entender se ele tem capacidade ou não de te gerar retorno. E um outro momento que você pode utilizar é se você quiser desenvolver um novo projeto ou você quiser pensar na expansão da sua empresa, do seu negócio, se você quiser abrir um novo ponto de venda ou comprar uma nova máquina que vai ser um centro de custo direto, que vai proporcionar custos e receitas para o seu negócio, você também pode utilizar o estudo de viabilidade econômica. Porque o estudo de viabilidade econômica ele nada mais é do que um fluxo de caixa projetado. Ou seja, você vai fazer projeções de receitas, despesas, investimentos e entender como esses números vão funcionar no futuro para que no presente você tenha uma noção se o seu negócio vale a pena ou não. Tendo noção disso, vale a pena dizer que existem algumas dicas bem importantes para quem está montando o seu primeiro estudo de viabilidade ou quem já está montando até o seu segundo, terceiro e por aí vai. Primeiro você tem que escolher muito bem as suas premissas, porque isso pode modificar completamente os números e as suas futuras negociações e projeções do negócio. Por que eu estou falando isso? Porque se você define que a sua premissa é que você vai ter 50 vendas de um determinado produto diariamente, se essa premissa está errada e você só vende 40, isso pode significar um rombo de 300 vendas por mês do seu negócio. Então você precisa ter muito claramente que as suas premissas vão impactar diretamente em todos os seus indicadores de viabilidade no resultado do seu estudo. O segundo ponto é que para você ter boas premissas você pode levantar muitos orçamentos. Então se a gente está falando de custos diretos, custos fixos do seu negócio, para você fazer uma projeção desses custos você pode fazer isso através de orçamentos. Então você pode investir um bom tempo conseguindo custos verdadeiros para o seu projeto. Então se você está pensando em desenvolver o skate você precisa entender quanto custa o shape que é aquele pedaço de madeira do skate você precisa entender quanto custa o truck que são aquelas ferramentas que vão segurar as rodinhas quanto custa a rodinha quanto custa o rolamento. Se você tem noção de quanto custa cada uma das peças do seu produto final você pode estar mais próximo de ter uma premissa de custos diretos bem feita. Além disso é óbvio que você precisa ser muito ambicioso então você não precisa fazer um projeto um estudo de viabilidade de um negócio que você vai estar fazendo para empatar. Você precisa buscar modelos que tenham o potencial de trazer altos retornos para você porque muitas vezes o estudo de viabilidade pode te indicar uma coisa mas a gente sabe que às vezes a realidade é cruel. Então se você não tiver um projeto ambicioso que te proporciona alta margem de lucratividade pode ser que ao longo dele você acabe tendo prejuízo. E aí o sonho da sua vida o seu projeto o seu desejo o propósito que você tem de negócio pode ir por água abaixo. E por fim é muito bom que você crie opções. Então eu estava falando de modelos de negócios que é uma excelente ferramenta de prototipação de ideias você pode utilizar o modelo de negócio para prototipar uma, duas às vezes três ideias diferentes e utilizar o estudo de viabilidade econômica em cada uma dessas ideias. Quando você utiliza o estudo de habilidade em cada uma dessas ideias você consegue comparar esses indicadores de viabilidade e entender qual negócio ou qual ideia tem mais potencial para ir para frente e consequentemente investir nela. Para mim essas são as dicas essenciais de um bom estudo de viabilidade de como você pensar no seu negócio. E aí a gente chega no nosso primeiro aprendizado. Ao longo dessa aula vão ser quatro aprendizados principais. O primeiro é que não existe a possibilidade de você começar um negócio sem fazer um estudo de viabilidade econômica bem feito conhecendo seus indicadores de retorno. Se você está começando o seu negócio ou já começou e você não fez o estudo de viabilidade eu acho que você está um passo atrás em relação ao que seria o ideal. E é por isso que eu indico que você faça agora mesmo um estudo de viabilidade. E ao longo da aula eu vou mostrar exatamente para você como fazer esse estudo de viabilidade porque ele não é simples. Apesar dele ser fácil de se implementar se você tiver a ferramenta certa ele não é simples. E é por isso mesmo que muita gente acaba não utilizando. Mas para sua sorte ao longo dos próximos três passos você vai aprender exatamente como utilizar o estudo de viabilidade econômica na prática. Então indo para o nosso segundo passo a gente tem as projeções. As projeções vão ser a parte onde você mais vai ter influência dentro de todo o estudo. Porque quando a gente chega no terceiro passo que são os indicadores de viabilidade normalmente e se você tem a ferramenta ideal eles são calculados automaticamente. E os cenários e ajustes são apenas mudanças em cima desses cálculos automáticos. Agora as projeções elas são feitas exclusivamente por você. Então para a gente entrar nesse cenário de projeções vale a pena entender que a gente tem três tipos de projeções diferentes investimento despesas e receitas. Quando a gente fala de investimentos e despesas de gastos e custos é importante a gente entender que você pode ter o custo direto que é aquele que está diretamente ligado à sua produção. Então eu estava falando do skate. Toda vez que eu vender um skate eu vou ter de custo um shape um truck uma roda na verdade quatro rodas e quatro rolamentos. Então você precisa entender que toda vez que você tem uma venda você vai ter um custo direto que esse custo direto está diretamente atrelado a essa venda que você realizou. Você também tem o custo indireto que são aqueles ligados à sua empresa de uma maneira geral são aqueles que você vai ter de uma maneira ou de outra se você vender dez skates ou mil skates o seu custo indireto vai ser igual que ele normalmente está atrelado a aluguel a condomínio salários e diversos custos operacionais de marketing e com recursos humanos. E por fim você tem os investimentos. Os investimentos eles são custos normalmente únicos ele acontece uma vez. Então se eu quero criar ou comprar uma máquina para fazer a minha produção ser mais rápida é um custo que eu tenho uma vez e me ajuda na produção. Então a gente tem essa diferenciação que pode te ajudar daqui para frente. Além dos tipos de gastos você precisa entender que você vai fazer projeções de cada um desses itens. Quando a gente entra em projeção de investimentos é bem importante que você não esqueça de nenhum item. Então eu já tive um cliente onde a gente estava abrindo uma cafeteria aqui no Leblon no Rio de Janeiro e ao fazer esse processo de cálculo e projeção dos investimentos ele simplesmente tinha ignorado que ele tinha que pagar luvas para a dona do estabelecimento onde ele queria entrar. Então além das obras equipamentos identidade visual gastos com legalização com contador você também tem alguns tipos de gastos que são específicos a cada negócio. Se você for abrir um e-commerce você não vai ter luvas mas se você for abrir um ponto de venda alguma loja normalmente quem for te passar essa loja se essa loja já estiver em operação vai te cobrar alguma luva e aí você precisa ter exatamente noção de quanto é esse custo e aí a gente volta até naquela questão de você fazer orçamentos conversar com pessoas que já tem o negócio ou que estão abrindo o negócio para que você tenha mais noção de tudo que você está fazendo. Além das projeções de investimento você vai ter projeções de custo aqui nesse caso são os custos fixos então a gente tem salários, encargos e benefícios prolabore caso você tenha um ou mais sócios e você queira ter um prolabore gastos com propaganda pode ser marketing digital marketing offline você pode ter manutenção da infraestrutura de computador que você tem você pode pagar um servidor você pode pagar hospedagem você tem aluguel condomínio luz, água, gás são uma série de custos que você vai ter ao longo da operação do seu projeto que você precisa de alguma forma projetar lá para frente é óbvio que sempre você vai acabar esquecendo um custo ou outro mas quanto mais perto dos custos reais que você vai ter com o seu negócio em operação melhor você vai estar porque você vai ter uma noção mais exata de todos os seus indicadores projetados aqui no caso da nossa planilha de estudos de viabilidade econômica você vai ver que você pode adicionar os custos colocar um valor médio por mês utilizar uma taxa de reajuste que vai ter um período para ela se reajustar então normalmente você pode ter salários encargos e benefícios se reajustando anualmente balizando a inflação por exemplo você pode ter a taxa de início ou a taxa de fim desse reajuste e você pode utilizando isso de acordo com a data de início e a data final do seu custo também além deles você vai ter a projeção de receitas e antes da gente entrar na projeção de receitas vale muito a pena falar sobre um conceito importante que é o conceito de funil então quando a gente está falando sobre vendas normalmente a gente tem que entender que a gente vai trabalhar sempre com um funil por exemplo se eu estou projetando vendas da mesma cafeteria que eu falei eu não posso trabalhar com um público-alvo muito maior do que a população do Leblon porque cafeteria é um negócio de bairro é muito difícil você encontrar muitas pessoas que se deslocam de um bairro para outro para ir simplesmente numa cafeteria é uma coisa mais eu vou tomar café da manhã aqui embaixo do meu prédio eu estou passando de tarde por algum lugar eu dou uma passada na cafeteria mas eu preciso entender que o meu público-alvo é limitado então quando eu estou fazendo uma projeção da quantidade de vendas que eu vou fazer eu não posso pensar num número de clientes maior do que o meu público-alvo porque como a gente sabe não é todo mundo que vai passar em frente à minha cafeteria que vai parar para tomar um café para comer um lanche lá então esse conceito já é muito importante porque eu já vi muitas pessoas que estavam fazendo estudos de viabilidade e simplesmente tinham projeções de número de clientes absurdo então você precisa ter esse cuidado tomando esse cuidado com a sua projeção de número de clientes você vai conseguir chegar numa projeção de receitas um pouco melhor então se você tem cinco produtos diferentes se você pensa que você vai vender desses cinco produtos quatro mil reais para cada produto ao longo do mês e por aí vai a gente consegue chegar numa projeção de vinte mil reais para o nosso primeiro mês a partir desses vinte mil reais que você estabeleceu você pode pensar numa projeção de crescimento que vai depender de acordo com o seu negócio e por aí vai além disso obviamente você vai ter impostos diretos você vai ter custos variáveis também que vão estar incidindo no seu projeto como um todo e aqui a gente na planilha de estudos de viabilidade já coloca uma porcentagem da sua receita então você pensa se eu vendo vinte mil mas eu tenho um produto que ele tem mais ou menos quarenta por cento do custo do meu preço de venda então vou colocar aqui quarenta por cento e você vai chegando nos seus principais indicadores de projeção isso tudo leva a gente para o nosso segundo aprendizado é que você pode trilhar várias premissas de crescimento mas quanto mais próximas essas premissas forem do mercado ou mais próximas do que já existe mais convencente e preciso vai ser o seu estudo de viabilidade econômica então não adianta você simplesmente falar que você acha que você vai ter aquele tipo de custo ou que você acha que você vai conseguir vender tantas unidades você precisa mostrar dados reais e é nesse ponto que o mínimo produto viável entra de uma maneira muito legal então se você tem por exemplo um site na internet o mínimo produto viável de um site de um e-commerce pode ser uma página na internet onde você entra e cadastra se eu falo que eu tenho mil pessoas que visualizaram essa página e cem pessoas se cadastraram significa que eu tenho um 10% de interesse com 10% de interesse eu consigo dizer olha se mil pessoas entraram se 10 mil pessoas entrarem em contato com essa mesma página eu vou ter mil pessoas cadastradas se eu tenho um produto que custa 100 reais supondo que dessas mil pessoas cadastradas eu venda para 50% eu vou ter 500 pessoas comprando mil reais então vão ser 500 mil reais de receita para aquele mês como eu disse é tudo uma questão de lógica e de encadeamento de ideias se você tem premissas muito bem embasadas muito bem estabelecidas você vai conseguir chegar no seu resultado final de uma maneira melhor isso tudo leva a gente para o nosso terceiro passo e talvez o mais complicado onde as pessoas costumam ter mais dificuldade que são os indicadores de viabilidade e retorno esses indicadores eles são três indicadores principais o VPL que é o valor presente líquido a TIR que é a taxa interna de retorno e o Payback que é o tempo necessário para você recuperar o seu investimento inicial vamos falar sobre cada um deles separadamente o VPL que é o valor presente ele basicamente é o seu fluxo de caixa futuro trazido a valor presente tendo uma taxa de desconto como isso funciona? supondo que eu estou projetando que eu vou ter 20 mil de receita por mês nos próximos 12 meses isso quer dizer que ao longo de 12 meses eu vou ter 240 mil reais de receita agora eu pergunto para você você prefere ter 240 mil reais hoje ou no futuro? 99% das pessoas normais vão responder que preferem ter o dinheiro hoje é por isso que esse dinheiro que está ao longo do tempo ele tem menos valor do que o dinheiro presente então se eu vou investir 200 mil reais hoje no meu negócio por exemplo eu preciso ter certeza que no futuro esse valor vai estar muito maior do que esses meus 200 mil reais porque senão não vale a pena investir esses 200 mil reais nesse negócio vale a pena investir em ação em qualquer tipo de investimento diferente então só para resumir o VPL ele vai ser todos esses fluxos futuros trazidos a valor presente sendo descontado uma taxa normalmente essa taxa ela é subjetiva ao seu nível de risco que você aceita em qualquer tipo de negócio ou em qualquer tipo de investimento normalmente você vai acabar utilizando a taxa Selic que hoje é por volta de 14% mas você pode utilizar outras taxas também de acordo com a rentabilidade que você espera do seu negócio a TIR é a taxa mínima que para fazer o seu negócio valer a pena então basicamente a TIR é a taxa que transforma o seu VPL em zero se o seu VPL é acima de zero ele é legal ele é bom para o seu negócio você segue em frente se você tiver um VPL acima de zero então se você tiver uma TIR que iguala o seu VPL a zero é bom que essa TIR seja maior do que esse número e por fim o Payback que é o tempo necessário para você recuperar o investimento que você começou fazendo como é que funciona isso? se eu investir 200 mil e eu tiro 20 mil por mês de lucro significa que ao longo de 10 meses eu vou ter o meu Payback retornado eu vou ter exatamente todo o valor que eu investi retornado então o meu Payback seria 10 meses vamos entender como analisar esses indicadores supondo que a gente tem aqui um VPL de 6 mil uma TIR de 8% e um Payback superior a 36 meses na nossa planilha de estudos de viabilidade econômica a gente vai ter exatamente todos esses indicadores já gerando respostas automáticas para você mas para você entender melhor o VPL precisa ser acima de zero para o seu estudo de viabilidade valer a pena a sua taxa interna de retorno precisa ser maior do que a sua taxa de desconto e o seu Payback é o item mais subjetivo de todos no nosso caso a gente tem aqui uma resposta vermelha porque a planilha estava calculando só para 36 meses então como o Payback foi acima de 36 meses foi um indicador ruim mas supondo que o meu Payback fosse 12 meses isso é bom ou é ruim? depende do tipo de negócio que eu estou analisando se eu estou mais disposto a esperar um pouco mais de tempo 12 meses é bom se eu quiser meu dinheiro de volta em muito pouco tempo talvez 12 meses possa ser um tempo muito longo para eu esperar então isso depende exatamente de qual é o seu nível de investimento de como você quer investir esse dinheiro e quanto tempo você quer ter ele de volta basicamente esses são os três principais indicadores e são as três maneiras de você analisar VPL tem que ser acima de zero tira acima da taxa de desconto e Payback subjetivamente você vai entender se ele é positivo ou não para o seu negócio isso leva a gente para o nosso terceiro aprendizado que tudo pode parecer fazer sentido mas você precisa olhar os seus indicadores de retorno toda essa parte matemática essa parte financeira que às vezes é difícil já é calculada automaticamente na planilha e é justamente ela que vai te informar se vale a pena você seguir em frente ou não por fim a gente vai ter o nosso quarto e último passo que é o cenário ajuste e correção do seu negócio e por que isso é importante? porque quando a gente está olhando qualquer tipo de negócio você tem que se perguntar nossa, eu estou fazendo aqui uma projeção mas será que eu deveria de fato confiar nessa projeção que eu estou fazendo? será que essa projeção ela está certa? então assim é sempre bom você ficar com uma pulguinha atrás da orelha porque é melhor você pecar pelo excesso do que você pecar pelo excesso de confiança então quando você peca pelo excesso de preocupação de análise de estudo você está mais bem encaminhado e ao invés de você confiar único e exclusivamente no cenário que você traçou é bom que você também trabalhe com outros tipos de cenário eu particularmente recomendo que você trabalhe com cenário otimista e cenário pessimista o cenário otimista ele vai mostrar que você pode ter variações positivas em itens que você não tinha pensado e o pessimista é justamente o oposto então no nosso caso a gente pode ter uma previsão de receita maior do que a gente projetou a gente pode ter uma previsão de custo menor ou uma previsão de investimento menor no cenário otimista e quando a gente vai para o pessimista da mesma forma a gente vai poder ter uma receita menor do que a gente estava planejando um custo e um investimento maior por que esses cenários são importantes? porque se você estiver bem até no cenário pessimista é um grande indicador que a sua projeção está bem encaminhada então se você foi realista se você teve boas premissas se você fez uma projeção de fato embasada na realidade que ela tem uma boa chance de acontecer e até no seu cenário pessimista você tem uma análise positiva dos seus indicadores de retorno então isso quer dizer que você pode e deve seguir em frente com o seu estudo de habilidade e colocar o seu negócio em prática propriamente dito agora se você tem um cenário pessimista como o que eu estou mostrando aqui nesse exemplo que ele é negativo onde ele tem um VPL negativo onde a tira ela está abaixo da taxa de desconto e você tem um payback superior ao que você estava querendo então nesses casos você vai precisar analisar de novo as suas projeções então quando você está pensando em ajustes e correções primeiro você sempre precisa fazer correções em coisas que mudaram ao longo do tempo porque tem muita gente que começa a fazer um plano de negócios ou começa a estruturar seu estudo de viabilidade em um mês e vai terminar ele dois, três, quatro meses depois às vezes até mais tempo e os valores mudam então a gente tem um caso muito claro aqui no Brasil hoje que é de variação cambial então se você tem um negócio que ele de alguma forma tem paridade com dólar ou com alguma moeda estrangeira nossa de um mês para outro você pode ter uma variação muito grande em todas as suas projeções então você precisa sempre fazer ajustes na sua EVE desde que você saiba exatamente quais são os itens-chave que vão influenciar as suas projeções então nunca esqueça de atualizar a sua planilha isso leva a gente para o nosso quarto e último aprendizado é que você precisa sempre verificar quais são os seus cenários mesmo nos piores momentos nas piores projeções se tudo der errado se tiver uma mudança de legislação grande se tiver um novo imposto se o seu produto ele desvalorizar por alguma forma se você tiver uma alta do dólar ou da libra ou do euro e por aí vai você precisa entender se no pior cenário você consegue atingir o ponto de equilíbrio de vendas se você consegue ter indicadores matemáticos e financeiros os seus indicadores de viabilidade positivos se você tiver isso tudo muito bem feito beleza só pra falar pra vocês de um estudo de caso nosso da luz um cliente nosso ele tinha tudo pra abrir o negócio dele ele já tinha feito um estudo de viabilidade econômica e o estudo de viabilidade econômica indicava que valia a pena ele abrir o negócio só que quando ele sentou com a gente a gente foi analisar cada um dos casos a gente percebeu que no cenário pessimista se mais coisas dessem errado do que certo ele entraria no prejuízo e ele teria que pedir empréstimo pra fazer o negócio andar ou o negócio iria a falência nesse caso ele repensou diversas premissas que ele tinha estabelecido e foi procurar uma outra localização pro negócio dele porque naquele exato local onde ele tava fazendo o estudo as indicações os indicadores toda a projeção como um todo tava mostrando que poderia ser bom mas se o cenário pessimista se concretizasse ele teria problemas então é muito importante que você tenha esse tipo de sensibilidade ao fazer o seu estudo de viabilidade econômica todas as imagens que eu mostrei ao longo desse vídeo dessa palestra dessa aula foram da planilha de viabilidade econômica é uma planilha de estudo de viabilidade que a gente tem no nosso site luis.vc mais de mil clientes já descobriram a viabilidade dos seus negócios utilizando essa planilha e ela vai te ajudar muito a não perder todo o seu dinheiro ou dinheiro ou dinheiro que você tem separado pros seus negócios pra novos negócios porque você vai ter indicadores que vão embasar tudo que você quiser tiver intenção de fazer e o legal dela é que ela tem projeção pra 3, 5 e até 10 anos então dependendo do cenário que você tiver um negócio de mais curto prazo você pode utilizar a projeção de 5 anos mas se você tem um negócio muito grande ou tá planejando uma coisa muito grande você pode utilizar projeções de até 10 anos a gente tem alguns depoimentos que deixam a gente muito orgulhosa da planilha que a gente desenvolveu que falam que o produto é fácil de utilizar que vão dar informações muito pertinentes pra você que vão ajudar você a analisar o seu projeto sobre diversas perspectivas então esse é o depoimento do Leonardo Werneck e a gente tem também um do Rafael Silva falando agradecendo a gente pela planilha que como ele trabalha como consultor financeiro a ferramenta já ajudou ele com diversos clientes dele a gente agradece de volta esses depoimentos são depoimentos que estão disponíveis lá no nosso site e a gente recomenda que você conheça a planilha de estudos de viabilidade econômica agora mesmo inclusive na descrição desse vídeo no YouTube você consegue ver um link pra acessar a página do produto e lá você consegue fazer um download totalmente gratuito da versão demonstrativa dessa planilha justamente pra você degustar um pouquinho mais experimentar ela eu espero que você tenha gostado dessa palestra que você tenha entendido mais sobre a importância de utilizar o estudo de viabilidade econômica quando você estiver querendo entender se o seu negócio é viável ou não e se você tiver qualquer outra dúvida você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail contato arroba luz ponto vc foi um prazer falar pra vocês hoje eu sou o Rafael Avila um dos sócios da luz um grande abraço e aí eu sou o Rafael Avila e aí eu sou o Rafael Avila